Eu tenho que ir ao trabalho Bom, então, continuando aqui Aqui tem Uma missão? Tá, vai, vou deixar essas missões pra depois Vou focar nas missões principais Que é melhor Pô, poderia mostrar aqui onde o Peter arrega as coisas dele aqui, né? O cara só passa pela porta Muito bizarro Enfim, vamos lá Já começou o PS4, malucão Como funciona Como um braço normal É só pensar no que quer fazer Isso Oh, oh, o que você tá fazendo? Esse lugar aparece em infra-segurança Pare com isso agora Esse equipamento é muito delicado Chega Vou ligar para o prefeito diretamente Peter Parker Me diga, como é que você está? Falando Senhor Osprez Ah, há quanto tempo É, senhor É Norman Norman Norman, que história é essa? O contrato que você assinou É rigoroso quanto a segurança Não foi a primeira inflação Elas foram absolvidas Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados Cara, os dois maiores vilões, né? Vem de verde e... Onde vai receber a prótese mais avançada Sem custo Isso não tem nada a ver com segurança Eu só quero ajudar Você pode continuar sem trabalho Em um ambiente seco Na ofta Você sempre foi o mais inteligente de todos Você não mudou nada E nem você Então, Peter O Harry vai voltar à Europa no início do ano que vem Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando Os laboratórios Trouxe uma nova oportunidade Calma, calma Calma Eles não levaram tudo Nós podemos começar de novo Peter Não tem nós Sem o subsídio da cidade Eu não posso mais te pagar Preciso pensar Se eu fosse você Procuraria outro emprego Ah, é, lembrei O Otto ainda tem uma doença ainda, né? Degenerativa Essa posição era quem deixou de bola, cara Tá, e agora? Eu queria poder ajudar, doutor Talvez ligar pro Harry Pedir pra ele falar com o pai dele Não O Norman nunca ouve o Harry Pois é Ele tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele Aí, uma dessas estações fica perto Eu devia ver como eu ando enquanto o Harry tá na Europa Deve ter algum jeito de ajudar o doutor Vou pensar em alguma coisa Projeto de Harry Ô, mano O Harry deixou uma mensagem sobre isso Antes de ir pra Europa Bom, vai pagar as contas, mas Parece muito importante pra ele Vou fazer o possível pra ajudar Muito bacana São quantas, total? São... Duas? Não, duas aqui 38 ali embaixo Cacete 38 Eu já peguei 23 mochilas? Não é possível 23 É possível Cacete Enfim Ah, mano Lembrei Aquelas paradas chatas do Harry Tem algumas estações medindo a poluição no ar A ideia é de... Bem menos chato até a do... Do Otto lá Não é? Que atingem níveis tóxicos Cá entre nós Acho que a Oscorp quer que dê errado Porque pode mostrar que eles poluem O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar está muito alto E subindo Se isso piorar, pode matar a gente As partículas estão concentradas em alguns pontos Como mini nuvens de poluição Vou passar por elas e colher amortas Aí dá pra identificar a fonte Ah, sim, sim, sim Não sei que nem o de perseguir carros Eu sei que é nojento Mas tenho que atravessar essas nuvens Pra essas nuvens estarem visíveis a olho nu O nível de toxinas deve estar imenso Tá ligado, né? E pronto! O negócio é de estar respirando essa merda, né? Estou conseguindo coisa boa Bom, são as outras boas de coisa ruim Pegar uma vetada ali Esse vetamento contra divisão, velho Consegui! Parece que eu estou respirando pelo escapamento Eu estou até assustado esse pessoal Mas qual é a novidade? Está respirando pelo escapamento, caralho Heróizão, viado As toxinas vêm de três tipos de carro E uma chaminé com defeito É melhor tirar fotos Oi! O que é isso? Tem! Não é tudo viado Acabou que... Olha aqui! O que é isso? É verdade! Não é tudo viado! Claro que só não é isso os dois caras, eles são um... um páreo, velho. Perfeito. Ah, sim, 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 peraí, deixa eu pegar a mochila aqui agora. A mochila. Não pode ser, credo. Não? Não Mano Ah, deve estar aqui embaixo Cacete Não tinha adrenalina agora Cacete Melhor foto de chaminé que já tirei O departamento de proteção ambiental cuida disso, Adriana Eu podia fazer um uniforme verde pro dia da terra Um uniforme verde pro dia da terra? Tá bom? A estação do Harry impediu uma calamidade pública Vai ser difícil Oscar para vir no intacto e não é útil Tá beleza, mas eu não vou... Spider-Man O Shocker escapou E agora ele tá roubando o banco na trigésima primeira vez O que aconteceu? Ele não tava atrás das grades Estava Mas um dos guarda simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele Eu sabia que o Shocker tava trabalhando pra alguém O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas Droga Pelo vídeo de segurança parece que o guarda estava num tipo de transe E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando Que bizarro Tá bom Eu vou ver o que o Shocker disse quando eu chegar ao banco Os olhos dele tão brilhando agora eu me esqueci Vem aqui, tava controlando ele Peter, andei dando uma olhada nos depuros Parece que eles discretamente montaram uma base de atuação no vácuo deixado por Fisk Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia Jameson tem razão, os demônios são minha culpa E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Você tá bem? Parece mais pra baixo do que o normal Acho que acabei de perder o emprego A prefei... na verdade o Norman cancelou nosso financiamento Ai, Pete Que pena Se o Harry estivesse aqui podia conversar com o pai dele Não conversa não Mas vou encontrar outro financiador, seu trabalho é importante Valeu, MJ A gente se fala Beleza Ui, ui Não sei se o Peter morre mais ר que melhor não arriscar né herman chupa ersmnt sch há quanto tempo Eu não sou advogado, mas Eu acho que eu sofro com Sola condicional Opa, acho que estamos presos aqui. Quer brincar de verdade? O que é isso aqui? 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 Vai ser soco na cara. O que é isso? O que é isso aqui? Os seus manaucos ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Ainda com a nossa primeira luta, eu sou jovem, jovem e só idiosos. Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se mediria? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou é mais, quantas palavras se usa pra expressar? Agora eu posso fazer mais de nada. Por que você tá fazendo isso, Herman? Porque se não quiser, eles vão me matar! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar bancos... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, 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 para! Para, para, para! Para, 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 para! Oh, é, Herman! Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Você tá me assustando, Herman. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas. Pode ter qualquer coisa, só para essas máscaras. Espera, você disse... Se desistir agora, a gente te protege. Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Seu filho da... Seu filho da... Tá, última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Caraca! Agora é sério mesmo. Hora de se mexer! Ah, mano Ah, peraí, mano Não dá nem pra enxergar o cenário Nem aparece a parada Não consigo apertar na hora Há uma última chance de me desistir Agora é sério mesmo É hora de se mexer Era brincadeira antes Agora é a última, última chance Sério O que é isso? Não se preocupou com essa ruína literalmente. E o bom que pelo menos eu não... Nossa, ele estava com medo e desesperado. Esses demônios de repente estão por todo lado. Beleza, Yuri. O choker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na bala. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando com a gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim diário. Ô, o Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de... Homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você... não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado. A briga com o choker durou muito. Na hora de ver o que anda rolando na cidade. Beleza, então. Já que é assim eu vou... Pega alguns itens. Olha lá, é 10, cara. Negócio 23. Uma dessas mochilas foram realmente chatas de achar, cara. Como essa daqui, que na verdade tá na parte de baixo aqui. Olha isso, mano. A mensagem do doutor. Mensagem do doutor. Peter, acho que me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas me deu algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. Um indomável Rockwalk Davis. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. O que eu tava aqui, pô? Tá. Deixa eu combater o filme ali. Nem crime é... é... Os demônios são cada vez mais ousados. Esse sangue me abre comigo. É algum trauma de câncer? O papai era distante? A mamãe não estava em casa? Você chorava mesmo? Olha, tem uma olhada nos relatórios sobre... Demônios. Davia que você ia gostar. Estão bem ocupados hoje. Invadindo várias propriedades do Fisk. Estão fazendo isso agora? Droga. Sabe o seu nome que eu tô pensando? Uma guerra de gangues? Vamos ficar aproveitando isso. Tem alguma propriedade do Fisk que não foi atacada ainda? Deixa eu ver. Reportaram muita atividade em um dos estaleiros dele em Palfside. Olha aí, Yuri. Vou conferir. Ok. Então, beleza. Ei, Yuri. Você tem ideia do que o Fisk faz nesse estaleiro? Não faço ideia. Vou enviar um policial pra te encontrar lá. O nome dele é Jefferson Davis. É a área dele. É um bom policial. Trabalha no caso do Fisk há anos. Se alguém sabe o que tá acontecendo nesse estaleiro, é ele. E aí? Ah, sim. É a missão do pai do Miles, né? Miles Morales. E aí, rapaz? Que porra? É esse aqui? Esse aqui nem é canteiro do Fisk, não. Por alguém? Muito bom esse poder, cara Rápido, antes de eu ir lá Pega só o que tá pelo caminho, né? Beleza Será que o Homem-Aranha se arrebenta, cara? Cair de altura dessa na cidade? Acho que não Acho que assim, ele deve quebrar um braço, uma perna Tá, tô indo lá, cara Nossa, todo mundo esqueceu a chave Tchau 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 E se eles pisarem no cofre, eu acabo com você. Beleza, chefe. Triplicando a segurança. Os demônios não vão tocar em nada. Parada que se... Escutem, os demônios estão atacando todos os nossos esconderijos. Já perdemos dois hoje. O chefe pode estar aberto. Essa missão é stealth, né? O que não significa que podem pegar as coisas dele? Verificando, águia dois. Está aí? Águia dois reportando. A tema. Que esconderijos os demônios estão procurando? Eu tenho que dar um jeito nos capangas do Fisk e descobrir o que estão protegendo. Seja o que for, não quero ver isso nas mãos do Fisk ou dos demônios. Atiradores por todo canto. É melhor pegar eles primeiro. Um monte de lixo espalhado aqui. Um tiro de teia bem direcionado seria uma boa distração. Aquele atirador tem um guarda protegendo ele. É melhor dividir para conquistar. Primeiro atirador. Primeiro aquele de lá e depois do de cá, né? Isso me lembra do batman, cara, acho que a panga lá do coeninha em galá Não, não, não Qualquer túnel que eu fiz que queira bloquear é um túnel que vale a pena conferir Certo, vamos ver se tá tudo aqui e fazer armadilha no cofre Não sei porquê explodir o cofre Ai, rebote, alguém encontre o roque Espero que ele não desce, ligado o rádio de novo Não sei se eu vou fazer, vou usar essa T aqui Ai, joguinto Tem duas que precisavam Tem que ser daqui, né, mano? Cadê ele? Cadê ele? A espalha, sai daí Ai, espalha, sai daí Ai, espalha, sai daí Hum! O que é? Sai, tchau! Tchau! Que porcaria é essa? Não deixe ele assustar você. Que duvido que não seja capaz! Glória boa! O que é isso cara? Porra! Eu queria fazer buscas ilegais. É, eu sei. Por isso eu trouxe um mandado. O que acha de fazer uma busca totalmente ilegal? Adorei a ideia. Qual é o seu nome? Agente Davis. Me chama de Jeff. E o seu? Ah... Meu filho é seu fã. Então, esse mandado deixa arrombar as portas? Só com muita papelada extra. Tá bom. Vou entrar de outro jeito. Um lugar acabado assim deve ter algum buraco na parede ou uma janela quebrada. Dá uma olhada. Eu iria sozinho, mas você sabe, não sou o Spider-Man. Ahn... Não, sou a bailarina. Parece que eu tô num filme de terror. Olá! Algum pescador com raiva e um gancho na mão? Ah, legal. Cadê essa porta trancada? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Jeff, tá aí? Tô me segurando muito pra não fazer piadinhas com o Tok Tok. Ainda bem. Tá vendo um quadro de força ligado à porta? Tá, entendi. De sobrecarregar isso, a porta deve abrir. Eu desenvolvi uma teia elétrica. É a ocasião perfeita pra testar. Aguenta aí. Ahn... Essa teia elétrica é demais. O cara das engenhocas. Me lembro o meu filho. Começou a desmontar a TV com 5 anos. Agora, ele desbloqueia o celular dos amigos. Acho que ele pode me ensinar umas coisinhas. Certo. Nada ilegal à vista. Meio decepcionante, né? Por enquanto... Vamos olhar de perto. Procurando por algo específico? Esse lugar já existe faz tempo. Costumava ser usado por contrabandistas. E sendo que, né? O... Deu certo? Não. Não. Não deve ser esse. Continua procurando. Não. 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 Não tem porcaria nenhuma. Se existe uma sala secreta, pode ter mais. Notou alguma coisa no chão? Aham. Eles podem esconder as portas, mas não os arranhões. Vê se encontra outros. 평agens? Não... Hum... Agora que sei que devo procurar arranhões, é melhor dar outra olhada. Achei! Arranhão sem porta. Pelo menos eu não vi. Maravilha, tô indo Não dá, o elevador tá quebrado Aguenta aí, vou te puxar E, cadê você, Jeff? Cadê você, filho? Uma ajuda com o elevador viria a calhar Dá, tô indo Ah, sim Segundo andar, peças enferrujadas de máquinas E ratazanas barulhadas Cuidado, a ponte já era Deixa comigo É Boa, aguentou o tranco e tudo mais Nem todo mundo só come rosquinha Tá certo Mais uma porta secreta Vou tentar destralar Me avisa se achar o quadro de força É, tô indo Nossa, mano Abriu? Não, essa porta deve estar ligada a outra caixa Achei um Isso aqui, né? Safadeiros ali Já era Isso aí, conseguiu E aí? Ah, brilhão Ei, olha isso aqui Nada Tô começando a achar que o Fiske fez isso só pra me irritar Olha as paredes Tinha armas aqui Eles não trouxeram pela porta da frente Deve ter uma passagem em algum lugar Olha a parede Isso deve controlar o acesso a outra área Nos campanhas do Fiske falaram de um cofre Deve estar perto Pode apostar Parece um circuito duplo Vê se encontra outro quadro de força Oh Se eu fosse um quadro de força Achei Ah Sim Pronto Você tava certo, Jeff Um alçapão Maravilha Será que pode me ajudar? Essa coisa é pesada Ele podia fazer tudo, né? Um Dois Três Nem é tão assustador assim Devia ser um túnel de contrabandistas Me parece que não nem limpa desde o Al Capone Só vou passar, pô Os caras não vão ficar limpando Só atirando em túnel Não consigo passar Deixa eu ver como é de cima Tem espaço aqui pra tirar isso Aguenta aí Tá bloqueado Pode me ajudar? O que foi isso? O metrô, acho Vamos rápido O lugar é instável Tá, com certeza não foi o metrô Não Parecia uma explosão E parece o som de demônios O cofre, rápido Vem, vamos logo Droga Os demônios já foram Como eles chegaram antes? Deve ter uma porta dos fundos Veja se consegue achar Aqui é um arsenal e tanto Ou era Nossa, era tudo físico, cara Eles não queriam as coisas não letais Deixaram pra trás bombas de fumaça Granadas de luz Tem umas caixas vazias aqui E parece que eles fizeram uma limpa mesmo Quebraram e pegaram Tavam com pressa Tem um lugar protegido aqui Que eles nem tocaram Seria trabalhoso arrombar isso Era só afastar o arame desse suporte de armas Olha, eles arrombaram a porta pra entrar Não estão aqui Demônios Fica aqui Não mesmo Só vamos vencer juntos E com isso aqui Estão indo Vamos Pegar eles Parados Vários caminhões Um Se protege! Isso que eu tô falando! Tô tentando fazer da minha parte. Vou atirar! Se ataca! Tá com a bola toda agora, hein? Falou o cara que vizinha da plaga. Até que você manda bem. Eu não vi nada. Vou mobilizar ele! Tô tentando! Eu vou mobilizar ele! Atrás de você! Tô com você! Valeu, tava precisando. Tá na mira! Cuidado! Sempre na hora certa! Ah! Que aposta! Só! Eu também tenho amigos! Só vai se matar! Tô tentando! Tô tentando! Como estamos? Estamos vencendo! Finalmente, o NPC tá indo mesmo. Já era! Pumbole fumaça a caminho! Se afasta! Vou imobilizar ele! E aí Salva! Pode! Caraca, gente! A hora que eu vou tentar as terças Boa cara Tô apertando bola Boa cara Rapaz, ele é meio louco hein A gente tem só uma outra direção A gente tem só uma outra direção Você tá me sobrando Tu tá te segurando agora Agora três é dano Vai recaar pra cima Faz tempo que eu não O cara tem coisas que eu vi nesse jogo O que eu não lembro direito O Jeff Davies é heróizão, mano. Heróizão, mano. O policial foi identificado como Jefferson Davies. Ele sofreu ferimentos leves e devem ficar totalmente recuperados. É, beleza. Eu fui nesse episódio aqui, cara. Com licença, eu não só consigo ter autorização. Mais que você. Depois da casa de Lenões, o Clarim me botou na reportagem de rua. Ou seja, posso me dedicar a histórias reais como essa. E os demônios. Você sabe que quanto mais se aproxima, mais se torna um alvo, né? Se eu me aproximar, nossa chance de deter os aumenta. Nossa. A sede, meu amigo. Mary Jane Watson, Clarim de Águia. Sem comentários. Eu não te culpo. Mas esses caras vão contar a história com ou sem você. E eles adoram uma polêmica. Qual a sua abordagem? Nenhuma. Eu só escuto. Tá bom. Vamos lá. Ela é boa. Beleza. Então é o fim desse episódio aqui. Cara, eu tô morto. Hora de ir pra casa e dormir um pouco. Tá bom. Uma delícia.